Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, segunda-feira, dia 25, está abrindo para vocês aí a revisão da prova. Onde vocês forem verificá-la, vocês acertaram erraram e aquelas questões que vocês sabem que podem estar erradas e o buéter corrigiu errado, mas para você, você fez certo e ela não corrigiu. Ou também para aquelas questões que não tem solução, não sai. Você não chute. Esse vídeo aqui é feito para você. Um vídeo aqui do canal Matemática Bizus. Eu sou o professor Marcos Torres do canal Matemática Bizus. Hoje eu vou ajudar você a ganhar mais pontuação e mais pontos e conseguir a tão esperada vaga de entrar no ETS, ver se a quente seja no EAD. Então essa questão aqui trago para vocês aqui. Vou explicar aqui ela para vocês. E vocês vão ver o que vocês devem colocar para o recurso, que vai abrir o botão de recurso para você ganhar a pontuação. Só lembrando um pequeno detalhe. Essa questão de matemática só é para entrar com recurso aquelas pessoas que caíram esta questão aqui na sua prova. Se caíram na sua prova, essa questão merece. Ah, eu não caí. Eu caí do meu amigo. Então é ele que entra. Você não. Só ele terá o direito. Porque se você colocar, ele vai colocar lá como indeferido e você vai perder a sua causa lá. Você não vai ganhar. Bom? Essa questão aqui é a questão do José Antônio recebeu seu décimo terceiro salário e decidiu doá-lo para quatro instituições de caridade da parte diretamente proporcional. É uma questão diretamente proporcional. As quantidades de pessoas atendidas por cada uma delas. Sabendo que a instituição A atende 1.500 pessoas, a B, 750, e a C, 750. A instituição C, 1.800. Se o décimo terceiro salário de José Antônio é 3.350, quanto em reais cada instituição receberá respectivamente? A gente sabe que a parte de divisão proporcional a gente soma os valores, 1.500, 7.500, 6.50, 1.800. Soma vai dar um valor que vai dar 11.550. E o valor que ele recebe é 3.350. Se eu dividir 3.350 por 11.500 vai dar um número partido. Esse número é partido. Vocês vão multiplicar por 1.500, 7.500, 6.50, 1.500 e vai dar valores lá que não batem exatamente com o gabarito que vocês têm em ABCDE. Vai dar 400 e pouco, 500 e pouco, mas não chega no valor exato que é para C. Certo? Então, de antemão, essa questão aqui para mim, vocês faziam ela, cogindo ela no papel, ela não dá a letra A, ela não dá a letra B, ela não dá a letra C, ela não dá a letra D, que é uma categoria aluna, e também ela não dá a letra E. Então, como uma questão ela não tem solução, não resolve, não tem como sair que você vai ficar na grade, no caso dessa grade aqui da resolução, de alternativas ABCDE, então, não tem nenhuma resposta dessas. Então, como não tem resposta à questão, para mim a concepção é essa questão é uma questão anulada. Por ser anulada, quem tiver essa questão na sua prova pode entrar com recurso, colocando lá, se você fez essa questão, se estiver tendo a sua prova. Vamos lá, vamos dar um exemplo, vamos supor que essa questão está lá, primeiro quesito, da sua prova. A questão 1, certo, do dia tal, do horário tal, caiu, mas ela não tem solução, ela tem o gabarito errado, eu gostaria de entrar com esse recurso para ganhar a pontuação nessa questão pelo fato de ela estar errada, não tem gabarito. Então, você pode voltar ao vídeo e anotar o que eu falei e jogar para lá para você ganhar a pontuação. Isso serve para qualquer um que teve essa questão na sua prova. Quem não teve, não adianta entrar que vai dar indeferido. Tá bom? Espero ter ajudado vocês com essa informação, com essa questão aqui. Vou verificar outras questões também, se tiver mais eu mostro para vocês também. Quem teve, vai ganhar uma pontuação aí, e vai gritar de uhul, porque ganhou um ponto a mais. Tá bom? Se gostou, deixa o like. Se você não for se inscreve no canal para se informar de mais vídeos como esse. Até o próximo vídeo.